Tu és a minha rocha, a minha força, o meu Senhor Tu és o meu socorro, o meu escuro consolador Nada eu temerei, pois sei que estás comigo Te quero, meu Senhor, entrego-te meu louvor Tu és a minha rocha, a minha força, o meu Senhor Tu és o meu socorro, o meu escuro consolador Nada eu temerei, pois sei que estás comigo Te quero, meu Senhor, entrego-te meu louvor Te amo, te quero mais que tudo Teu poder vem encher a minha vida Te amo, te quero para sempre Entrego minha vida como oferta, meu adorado Tu és a minha rocha, a minha força, o meu Senhor Tu és o meu socorro, o meu escuro consolador Nada eu temerei, pois sei que estás comigo Te quero, meu Senhor, entrego-te meu louvor Te amo, te quero mais que tudo Teu poder vem encher a minha vida Te amo, te quero para sempre Entrego minha vida como oferta, meu adorado Te amo, te quero mais que tudo 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 Tchau, tchau.